Olá, tudo em Sigma! A dica de hoje tem a ver com HyperDeck, com Atem, com Streaming, especialmente com o HyperDeck. Muita gente nos questiona no suporte sobre como gerar matérias, né? Eu já até fiz um post mostrando como dar play em matérias no HyperDeck. Porém, o pessoal costuma gravar essas matérias no próprio HyperDeck, tendo o REC nele. E desconhecendo que você pode sim exportar fazendo o seu computador, as suas vinhetas e mandar gravar no cartãozinho e dar play. Tudo depende de você, depende da escolha do codec certo e é isso que nós vamos ver hoje. Se você observar o seu HyperDeck, ele trabalha basicamente em QuickTime. QuickTime ProRes, HQ, ProRes, LT, etc. Por que eu falo desta forma? Porque há duas situações. Hoje, para os felizes, alegres, iluminados que possuem um Mac, o ProRes é nativo, o QuickTime ProRes é nativo. Então, se você tem ainda um Final Cut, você vai exportar em ProRes, vai gravar tudo em ProRes e está no paraíso. Agora, para aqueles que possuem Windows, Premiere com Windows, você tem um inconveniente sério aí, que é como que eu vou fazer para exportar. Ou você adquire de alguma forma o codec para ir para o Premiere, para o After, ou trabalha em Avid. Eu vou mostrar desta forma que você vai gastar menos dinheiro, quer ver? Você vem aqui e olha, no site da Avid, ou se não, até no Google. Vem aqui no Google, você digita assim, codec, opa, vem aqui, codec Avid, DNX HD Premiere, por exemplo. Já vai te indicar aqui, para a página da Avid, você baixa esse codec aqui, 237, ele vai entrar aí no Premiere para o Windows e você vai ter a possibilidade de exportar neste formato. Então, eu vou mostrar para vocês como que exporta no Premiere e como que exporta no Final Cut. Vamos ver aqui, o procedimento é simples, você vai simplesmente baixar, vai exportar, file, export, media. E aqui, escolhe lá, QuickTime, QuickTime e no codec Avid, Avid Codec, dá um Codec Settings ali e escolhe os codecs. Coloquei aí o 1080, 29, 97, 220, é esse aí. E pronto, manda exportar. O detalhe é que o HyperDeck tem que estar configurado também para este formato. Só esse o detalhe. Estando configurado para esse formato, ele vai dar play. Só isso. No Final Cut é a mesma coisa, só que o Final Cut é melhor, porque ele tem o ProRes, então aí fica mais fácil. Aí tem, demonstrando as duas formas de fazer a exportação. Então, escolhe aí o ProRes, vai em Settings, 1920x1080, vamos lá, colocar Settings, vamos escolher ProRes, 422, por exemplo, QuickTime, Next e mandar exportar. Vou dar um nome para ele. E prontinho. Segunda maneira, FileShare, ExportFile. E vai dar a mesma telinha, onde vamos escolher o codec, vai lá em Settings, vamos escolher o codec ProRes. Exportando dessa forma, você vai conseguir dar play nas matérias direto do HyperDeck. Esse aí é o segredinho que vocês estavam precisando saber. Então, não adianta, você tem que entrar aqui no menu, record, e falar qual é o codec que você pretende trabalhar. Olha, aqui eu estou em ProRes, agora, ProRes, ProRes LT, ProRes Prox, ou DNxHD 200, QT, DNxHD 220, MXF. Então, se você for trabalhar com a Avid, DNxHD, você tem que estar compatível aqui no menu. Você tem que selecionar qual é o codec correto para você conseguir trabalhar, exportar ele da forma correta. E aí sim, você vai ter como se utilizar, dar play nestas matérias. Muito bem, essa foi a dica de hoje. Dica valiosa, espero que seja útil para você que possui um HyperDeck. Até a próxima, continua ligado nas dicas da Sigma. Eu lembro que essas diquinhas aqui fazem parte de algo maior, que nós temos vários treinamentos aí. Lembro do treinamento de operação de streaming e do operador de Twitter Atem. Nós aprendemos a configurar todo um rack, um rack baseado em produtos Atem, como montar uma rede. Tudo isso num curso presencial. Consulta aí o site da Sigma e veja os nossos treinamentos, tá bom? Conto com você!